Aqui, 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 ó Motivos preocupantes Motivos preocupantes O porquê do que tá acontecendo isso Só queria lembrar pra quem tá assistindo nós no Youtube Que nós estamos fazendo live aqui na Trovo Acabamos de começar uma livezinha Pessoal que tá chegando lá, ó, já vai faltar um minutinho Pra gente saber quem é o ganhador de sorteio Lembrando que fazemos sorteio de Gulls todos os dias aqui na Trovo Primeiro link do comentário fixado Ou Primeiro link da descrição Coloca o nós aqui na Trovo Ou estamos ao vivo agora no Youtube Clica aqui no canal que a gente vai estar ao vivo no Youtube E você clica lá no Youtube Tem o link na live do Youtube, você vem pra Trovo Sorteio todos os dias, uma lojinha de pontos Onde que os pontos você consegue Gulls grátis garantido Todo mês, somente por assistir a live Gift card, picks e itens em outros jogos também 100% garantido Todos os meses, somente por assistir a live E aqui a gente tá vendo agora Na nossa live aqui da Trovo Que a gente acabou de começar O porquê dos itens tá tão baixo, cara A gente tava olhando aqui, ó Tem item na Google Play, olha só Quase pelo preço de pedido Eu disse só vou aproveitar e comprar umas skins Para melhorar meu INV Meu INV tem alguns raro E a GR tem aquela M4 grã Garante, meu garotinho Garanto, porque olha só o preço dos itens Extremamente barato Extremamente barato Tem gente vendendo tudo Vendendo inventário de graça Por quê? Porque tão achando que o standoff ia falir Porém A Google Play, por enquanto Por enquanto Não bloqueou os jogos da Deixa eu botar aqui pro lado aqui O nosso chat Não bloqueou os jogos da Rússia Mas sim tem aqui, ó Bloqueou a monetização Pelo Google Play Por isso que Lá eles criaram lá na Rússia O site Pra você comprar golds lá Por que não dá pra recarregar Pelo Google Play mais? Porque a Google Play suspendeu A monetização Pela Rússia Por qualquer Qualquer país Por todos os aplicativos Provavelmente O YouTube também Por esse motivo Que não tá tendo Como comprar mais Na Na Google Play, tá ligado? Por esse motivo Que não tá tendo mais como comprar Na Google Play Pra quem não sabe A Rússia Desde Do dia 10 Se eu não estou enganado Deixa eu botar aqui pra vocês Aqui na tela, ó Se você vir aqui em configurações Clicar aqui na VK Quando você clica aqui na VK Já tá lá direto aqui, ó Quando você clica aqui na VK Oficial do standoff 2 Eles anunciaram aqui, ó Deixa eu ver se eu falo Não quero Eles anunciaram aqui No dia 10 de março Que não ia ter mais O sistema de monetização Ali na Rússia E que eles iam criar Um site Oficial deles Pra quem não fala russo Deixa eu copiar aqui, ó E traduzir aqui pra vocês Olha só Vou deixar traduzido Que eles criaram realmente Um site Oficial deles Somente Para Comprar golds Dentro do standoff 2 Porém Esse site É exclusivo Específico E único Lá da Rússia, tá? É específico Exclusivo Único Lá da Rússia Deixa eu só botar aqui Se eu traduzir a página aqui Fiquei pra transmitir Sem querer não Eu quero Eu quero Traduzir Aqui Não, eu quero Me registrar não O problema é que eles ficam querendo Que você Se você Se registre lá na VK deles Eu sou chatão Pra quem não sabe A VK Na Rússia Como se fosse Aqui Deixa eu botar na tela VK é como se fosse O Facebook deles Como se fosse O Facebook deles A Google Play Não aceitará mais pagamentos Estamos trabalhando A criação de um site No standoff 2 Aceitar pagamentos Na Apple Gallery E na Apple Store Está disponível Com restrições Ou seja Por enquanto A Play Store Não bloqueou A Apple Gallery É da Huawei Pra quem não sabe A Apple Gallery Tem patrocínio Com o standoff 2 Que a Apple Gallery É da Huawei Huawei é aquela marca De celular chinês Tauza Pra quem não sabe É essa aí Recomendamos Usar a conta de telefone No serviço disponível Numa lista atualizada Se encontrada Neste artigo Nesse clique ali Vai ensinar Pra vocês Como fazer O material completo Conforme as dadas Ficaremos grátis Aqui Eles só estão Agradecendo Eles ensinam Se eu não estou enganado Deixa eu ver aqui Onde é que eles ensinam A fazer o O Eu esqueci Onde é que eles ensinam Eles tiraram Eu acho que eles tinham Um lugar Onde é que eles ensinavam Aqui ó Esse aqui ó Eles ensinam Que vai ter O pagamento Não vai estar mais disponível Para Visa e Mastercard Na Rússia O pagamento do Google Play Está Indisponível no momento Estamos trabalhando Na criação O que está disponível no momento Daqui está Onde é que é o site de pagamento Aí, salve mãe Libera o pagamento pra nós aí, mãe Deixa eu ver, só não sei onde está o site deles Ele devia ter botado onde está o site Cadê o site? Eu preciso de um site A única coisa que não inscriam é um site Mas é, infelizmente, por causa da Google Play Que bloqueou Por isso que estava até bugado aqueles dias o stand-off Por isso que estava até bugado aquele dia o stand-off Aqueles do servidor ficam aqueles 2, 3 dias bugados E só 26 mil visualizações É muito pouco, muita gente nem sabe Disso aí E não tem Porque eles estão fazendo o site Foda-se, né? Cadê o site? Cadê o site? Eu preciso de um site, o stand-off Eu quero gastar meu dinheiro Deixa eu gastar meu dinheiro, stand-off Deixa eu gastar meu dinheiro, porra